Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o secretário de Infraestrutura de João Pessoa, Rubens Falcão, que está falando sobre todas as obras aqui da capital. Já tem muita gente, telespectador, mandando perguntas, obviamente tem como fazer todas, mas vai encaminhar aqui para o secretário e fazer algumas delas. Bom, para a gente começar, vamos ver como é que foi a assinatura de ordem de serviço do prefeito Cícero Lucena nas obras ali das três ruas dos bancários. O bairro dos bancários vai contar com um dos principais equipamentos de lazer e prática esportiva da capital. Trata-se do Parque das Três Ruas, que teve sua ordem de serviço autorizada na manhã desta segunda-feira pelo prefeito Cícero Lucena e do vice Léo Bezerra, com a presença do governador João Azevedo. A obra é avaliada no que há de mais moderno em infraestrutura para parques com intervenções fundamentais para a mobilidade urbana da região. A parceria com o governo do estado. Exatamente, início também. Hoje mesmo terá reunião de trabalho com a construtora. Esperamos que na próxima semana ele comece o trabalho de topografia, dando início a essa obra que vai trazer um benefício enorme para toda essa comunidade. Mas mais do que isso, tem duas coisas que é importante ser vista com uma ação como essa. Primeiro, a importância da parceria com o governo do estado nessa e em outras ações que nós dizíamos que seria importante. Está se concretizando essa importância. E o segundo é o olhar, é a preocupação, é a ação de melhorar a qualidade de vida da cidade. Não apenas com mobilidade urbana, mas com espaços de convivência, onde a criança possa se divertir. Os pais podem também ter o prazer da companhia dos seus filhos. Quando o jovem pode praticar o esporte. Quando o idoso pode ter sua atividade física também. Ter a mobilidade humana, quer seja através de calçadas padronizadas, com piso táptico, com acessibilidade para cadeirante. Quer seja nas ciclovias. Ou seja, é uma obra que pensa em melhorar a qualidade de vida de João Pessoa em vários aspectos. O prefeito fez uma demonstração do que será este parque para a comunidade do bairro dos bancários. Uma obra que traz um benefício enorme para a comunidade a partir de uma parceria com o governo do estado. O governador João Azevedo afirmou que a obra é de grande importância para a comunidade e que complementa a obra de ligação das três ruas ao Castelo Branco, Universidade Federal da Paraíba. A obra de mobilidade resolve um problema para os veículos do parque que atende as pessoas. Essa obra, ela complementa exatamente a obra que nós estamos fazendo, que é a ligação das três vias com o anel externo da universidade. Essa obra do parque que a prefeitura inicia agora, ela vai exatamente permitir que essas duas obras integradas, associada à terceira obra, que é a ligação do hospital universitário com o alto plano, ela traga para essa região aqui uma solução definitiva para a mobilidade urbana e ao mesmo tempo de convivência. Esse parque é um parque belíssimo e que vai trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas que aqui residem. O projeto Parque das Três Ruas vai contar com uma área de aproximadamente 9,3 hectares e será dividido em três espaços. Recanto das Árvores, Recanto dos Esportes e Recanto das Crianças. O local terá equipamento esportivo como ciclovia e pista de caminhada de 1,6 quilômetros. Em solenidade, na manhã desta segunda-feira, aqui no bairro dos Bancários, com a presença do governador João Azevedo, o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço desta obra que vai transformar as três ruas. Além desta obra que será feita pela prefeitura, o governo do estado também irá contribuir na segunda etapa, fazendo com que toda a infraestrutura adotada pela prefeitura neste local possa também servir de ligação entre o bairro dos Bancários e ao centro da capital. Está aí. E é o homem que vai tocar essa obra aí. Está aqui comigo, Rubens Falcão, secretário de Infraestrutura. A gente estava comentando sobre essa obra. Secretário, para a gente aproveitar melhor o tempo aqui, já chegaram perguntas dos telespectadores. Vamos começar. Terminal de integração do Valentina. Muita gente cobrando. E aí? Cobrando e com razão, né, Luiz? A obra estava paralisada. Nós fizemos uma nova licitação. A empresa vencedora não correspondeu ao cronograma. Infelizmente, você só pode tomar as providências depois do ocorrido. Nós rescindimos. Multamos a empresa. Multamos em dois anos sem poder licitar a nível nacional. 10% do contrato. Tivemos de relistar novamente. Nós concluímos essa semana a licitação. Semana que vem, nós estaremos retomando a obra do Terminal do Valentino. Vamos acelerar. Aproveitamos e fizemos algumas melhorias, já que iríamos relicitar. Como, por exemplo, alteramos lá, não sei se você sabe, mas tem um complexo esportivo também anexo ao Terminal do Valentino, famoso Campo da Marquise. Nós aproveitamos e alteramos o gramado para a grama sintética. Porque a gente tem visto que temos uma solicitação muito grande, e tem uma demanda muito grande pelo uso desse equipamento. E a grama comum não atende. Então, vai ficar uma obra que demorou um pouco, mas vai ficar melhor do que a projetada. Bom, José Gomes, telespectador José Gomes, está perguntando sobre as obras, Diana, vamos lá, da Feira Livre lá do Colinas, não é isso? Vamos lá, ele está ali. Olha, o José Gomes está dizendo, gostaria que fosse perguntado ao entrevistado sobre o abandono da obra da Feira Livre do Colinas do Sul. José Gomes, secretário. Na verdade, nós demos outro serviço lá na Feira do Colinas, e a empresa contratada a resiliência, ela já fez a parte de topografia, está desenvolvendo agora o projeto executivo, como eu falei, às vezes as pessoas pensam que a obra antecede, a obra uso do projeto executivo, para que a gente possa fazer rapidamente essa obra. É uma obra curta, uma obra que não tem grandes edificações, e a gente vai concluir, sim, o José Gomes dentro do prazo. Olha, a Elisângela Teofro está aqui me perguntando, está lá de Mandacaru, está me perguntando sobre obras de pavimentação, lá na Beira Molhada, enfim. Você pode falar especificamente, mas também da questão de pavimentação das ruas, dos bairros mais periféricos aqui em João Pessoa. Posso sim. Então, dentro desse programa de pavimentação de mil ruas, nós acreditamos que vamos até passar disso, nós temos algumas prioridades, como transporte coletivo, acesso a equipamentos comunitários, como PSF, como escolas, e fechamento de bairros. Os bairros mais antigos, temos poucas ruas para concluir o bairro, oito, dez ruas, e o bairro de Mandacaru está incluído nesses bairros. Ele vai ser contemplado 100%, que bom, com a pavimentação, com drenagem, calçados padronizados. O mesmo padrão, em todos os bairros, a prefeitura tem adotado, o padrão é igual, a qualidade é a mesma. Eu não poderia também... Olha, boa notícia para Mandacaru, né? Deixar de falar, Luiz, não podemos esquecer, nosso programa de LED. Nós já estamos... De iluminação. Dezoito, nós não fazemos corredores nem praça. Nós estamos iluminando o bairro todo em LED. Nós já temos dezoito bairros concorridos, e sete em andamento. E a intenção da gestão atual é até o final do mandato, para a cidade estar 100% iluminada com LED, o que é uma grande economia, bom para o meio ambiente, principalmente para a segurança pública. Que bom. Olha, tem mais perguntas de telespectador. Daqui a pouco eu puxo aqui. Deixa eu perguntar sobre o projeto de alargamento. A gente discutiu isso, porque é um projeto ousado, de certa forma, de alargamento da orla. Vocês tiraram isso do papel ou ainda estão no roteiro? Não, está no roteiro sim. É uma obra necessária. Nós temos visto, né, o avanço marinho em toda a orla brasileira, principalmente no Nordeste. Nós estamos desenvolvendo estudo, nós temos convênio com a Universidade Federal da Paraíba, nós temos convênio também, através da Universidade Federal com a Universidade Federal de Pernambuco, através do professor Alexandre Gusmão, com a Universidade de Madri. Nós estamos desenvolvendo, sim, são quatro pontos da nossa orla que estão sendo estudados. O polo turístico, lá depois da Ponta dos Seixas, a Ponta dos Seixas, da Ponta dos Seixas até o restaurante em Gulliver, até o Tambaú, até o Medi Shopping, também temos avanço. O povo entender, é areia de praia, 50 metros, 70 metros, mar adentro? Ou mais? Sim. Ou menos? Não, é assim. O estudo é quem vai dizer. A necessidade da engorda. Entendeu? Então, isso demanda um estudo, uma batimetria, um estudo de jazida, um... o nosso simulador que nós vamos usar para fazer essa simulação do quanto precisa engordar o mesmo que foi usado em Balneário Camboriú, da Universidade da Dinamarca, o mais moderno do mundo, porque isso é uma obra que não pode dar errado, não pode falhar. Então, você tem que trabalhar com modelos matemáticos muito sofisticados. Eles sim é que vão dizer que tipo de granulometria nós vamos ter que usar, que tipo a faixa de areia que nós vamos ter que avançar. Na verdade, Luiz, nós estamos recompondo a nossa orla. nós não estamos avançando no mar. Nós estamos reconstituindo o que já existia. Então, isso é um processo... O estado mais original. Mais original possível. E é dessa forma, com essa tecnologia que nós estamos avançando. A obra é rápida. Eu estive lá, já em algumas execuções de obra. O mais difícil são exatamente os estudos, o projeto, o estudo ambiental tem que ser muito bem discutido com a sociedade civil, com todos os segmentos, com os ambientalistas, com as universidades, com os comerciantes, com os moradores, para que a gente possa ter o apoio da grande maioria da população, para que a gente possa trazer essa obra necessária. Perfeito. Necessária para que a gente possa recompor a nossa orla. Vamos para mais uma pergunta de telespectador, Daiana? Será que está aí na tela? Olha aí, cadê o calçamento das ruas do Valentina? Muitas constam na prefeitura como calçadas. Aí não está com o nome aí, né? Marcelo, ele mandou aí. Marcelo, então. Marcelo, é... Marcelo Canuto. Canuto, no último evento lá, foi inclusive numa praça do Valentina, onde o prefeito assinou 380 ordens de serviço naquela... naquele último dia de agosto, que era o mês do aniversário da cidade. Valentina foi contemplada com 29 ruas. Todo o Valentina antigo, ele vai ficar 100% fechado. Já inauguramos 4 ruas no Valentina, temos mais outras tantas em licitação. Então, fique tranquilo. E agora no verão dá para fazer mais? Muito mais. Mais agilidade? Muito mais, porque a chuva não atrapalha, nós até avançamos mais no modelo de calçada, estamos fazendo agora as calçadas em concreto armado, concreto usinado, que dá uma velocidade muito grande na execução das calçadas, que estava atrasando as nossas obras. E o Valentina vai ser um bairro contemplado com mais de 40 ruas pavimentadas. Que bom. merece, Valentina. Vamos fechar? Não sei se tem mais tempo mais alguma, acho que não. Já é por causa do tempo aqui. Fechou. Secretário Rubens Falcão, queria agradecer sua presença aqui no Rio de Verdade, naturalmente, desejar boa sorte aí na execução dessas obras, porque elas são boas para o povo de João Pessoa. Eu que agradeço a reforção dos números, Luiz. São 717 ordens de serviço, 151 obras concluídas, 280 milhões de reais investidos e mais de 500 milhões em licitação de novas obras. Rubens Falcão, secretário de infraestrutura. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.